Primeiro round! É meu! Vou acabar com você usando isto! Ativa o meu! Agora! Pagarei o seu! Agora! Não há hora de atacar! Hora de atacar! Agora! Tome isto! Hora de atacar! Vou destruir-vos! Hora de atacar! É meu! Deixarei um pedacinho! Pagarei você! É meu! É meu! Agora! 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 Hora de atacar! Hora de atacar! Hora de atacar! É meu! Fica! É meu! Corre! Não me acertou! Tome isto! Tome isto! Tome isto! Tome isto! Tome isto! Hora de atacar! Vou destruir você, morra! O vitorioso foi decidido! Segundo round, lutem! Agora! Isso é? Tome isso! Tome isso! Agora! A bola de bola! Boa bola de bola! Agora! 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 Tome isso! Agora! Vou atacar! Agora! Vou atacar! Agora! Agora! É meu! Te deixarei em pedacinhos! Para de atacar! Não me acorde atacar! Para de atacar! Para de atacar! Tome! Para de atacar! Aqui vou eu! Vou acabar com você usando o mestre! Oito trigramas, 64 golpes! Agora! Observe o meu poder! Queime! O movimento vermelho secreto! O movimento vermelho secreto! O movimento marionese! Agora! Hora de atacar! Agora! Hora de atacar! Hora de atacar! Aqui vou eu! É só isso que você tem? Porra! Abandonei minhas memórias há muito tempo! Tudo que eu preciso agora é de arte atemporal e eterna! O vitorioso foi decidido! O vitorioso foi decidido! Tchau! 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 O que é isso?